Seguindo, seguindo todos, bem-vindos a mais um vídeo de torneio de animes e dessa vez a batalha final Eu e o Luizão já iremos se encontrar no torneio do poder, na arena do torneio do poder E galera, estou com todos os meus modos em mão, exatamente todos os meus modos Sinin das Cobras, Moro Tenseigan, Moro Suzano Okakashi Forma 1, Karma Boruto Dois Mandamentos Absorvidos, Manto da Kurama, Rei das Fadas e também Rinegan Supremo Então moleque, agora eu tenho que encontrar o Luizão para finalmente definirmos o final desse bagulho aí Então vamos que vamos, cara, porque a gente vai ter que encontrar o Luizão no torneio do poder Mas antes, cara, daquele jeitão, mete o like no vídeo, que é muito importante É muito importante meter o like no vídeo e, mano, outra coisa, galera, não esquece de se inscrever no canal Que é muito importante, mano, muito importante mesmo Então é isso, velho, vamos direto para o torneio do poder e, cara, é muito fácil chegar lá Então, ó, só me segue aqui e vamos que vamos, cara Bom, tá, é por aqui, galera Bom, ali em cima do negócio ali, a gente vai para o torneio do poder E, mano, eu acho que o Luizão já deve estar lá Eu vou ativar aqui o modo para poder pular alto, né? Se não, não vou poder pular alto, beleza Pum, pum, pum E aqui, mano, você pisando aqui, ó, te leva direto para o torneio del poder Torneio del poder, que basicamente é o torneio do poder, né, cara? Mas, bom, vamos direto para o torneio do poder e, ó Essa aqui é a grande arena do torneio do poder Que nós mostramos no último episódio Para quem não lembra, quem não assistiu, vai assistir, né? Antes de ver esse aqui Foi, mano, a arena do torneio do poder é muito irara Inclusive, o Luizão já está aqui no servidor, então ele deve estar por aqui, mano Eu não sei aonde, mas ele deve estar por aqui em algum lugar E, mano, talvez ele tenha subido ali em cima, não sei Mas, galera, basicamente aqui é onde vai rolar a batalha final e suprema dos animes, né? No caso de todos os modos de animes que nós podemos Aí, o Luizão está aqui, ó E, ó, o Luizão já está aqui E, mano, o Luizão vai levar um pau Não vou nada Brincadeira Brincadeira, essa parte Eu estou aqui com o Luizão E aí, Luizão? Opa, mano Como é que você está, cara? Mano, espero que você esteja pronto para a batalha Porque hoje vai ser o grande dia das batalhas aqui No modo aqui, né? Torneio do poder Não sei como chamar Mas, Luizão, eu vou fazer um negócio aqui para ajudar a gente Eu vou dar um spawnpoint Arroba A Para todo mundo ficar spawnado nesse lugar Porque senão a gente vai acabar morrendo E vai parar lá no fim do mundo E, Luizão, nós faremos várias batalhas E várias E a galera vai comentar quem é o mais poderoso de todos os animes Então, o vencedor vai sair pelos comentários, Luizão Então, você já fica atento aí para saber, beleza? Pode pê Pode pê, mano Então, beleza Mas, bom, galera Já comenta para quem você está torcendo Mano, todo mundo que participou da série Torceu para mim ou torceu para o Luizão Já agradeço a todos vocês que torceram Tanto faz, né? Torceu para mim, torceu para o Luizão Tanto faz Muito obrigado a vocês que assistiram a série Que, mano, foi muito, muito legal Gravar essa série Foi divertido, né, Luizão? Foi muito da hora, mano Eu achei muito doido Então, Luizão Partiu, mano? Partiu para lutas? Para lutas? Partiu, partiu, mano Eu estou nervoso, velho Tá, beleza, Luizão Então, foi o seguinte, cara Vamos usando modos diferentes Como eu estou com o Renegã Supremo Você muda de modo Pega um modo diferente Até porque eu não posso trocar o Renegã Supremo Tá ligado? Você vai ver quem você ganha, então Beleza Mas eu não posso trocar o Renegã Supremo Porque você está ligado Se eu trocar Eu tenho que morrer Para perder os efeitos, tá ligado? É, verdade, verdade Tá, vamos lá para a luta, então, galera É hora da batalha E, moleque, pode vir, Luizão? Pode vir já Comenta, sim Pode vir, mano Meu Deus, mano Estou nervoso, cara Estou daquele jeitão, galera Estou daquele jeitão Moleque, vem Meu Deus, mano Vamos lá, mano Meu Deus, mano Meu Deus Vamos, vamos Vai, vai, vai Vem com o pai, pai Nossa Vem com o pai, parça 1x0 E, mano Eu realmente venci essa batalha Tipo, com muito mais vida, mano Muito mais vida do que eu pensava Que ia acabar Então, mano 1x0 para mim Mano, esse morto tem cegão, Luizão Pode te falar a verdade? Eu já sabia que ele era fraco Mano, achei que ele era forte, mano Não, não Ele não é forte, cara Bom, então eu vou com o modo Fadas King, pode ser? Cara Eu vou de Renegã Supremo Luizão, tem como você me matar aqui, mano? Ou eu mato Beleza Mata aqui, porque Senão eu vou ficar com esse modo misturado, mano Beleza Foi, foi, foi Boa, boa, boa Beleza, mano Agora, galera Eu vou ativar aqui o modo Rei das Fadas King E, moleque Se eu lutar bem Eu posso acabar vencendo Essa luta Beleza, Luizão? Mano Vai ser um agulho muito insano, velho Então, bora lá, moleque Bora lá Que agora, mano Eu não pergunto perder, não Vamos lá Vamos, vamos, vamos Beleza, mano Vai, Renegã Vai, Renegã Vai, Renegã Nossa Tinha nem chance de vencer com esse modo aqui, galera Tinha nem chance, mano Mas, bom, Luizão Agora, mano A gente vai pra outros modos Mano, eu vou Dessa vez pro modo Tensei Gun, então Porque eu tenho ele aqui Eu esqueci disso Cara, me mata aqui, Gauteng Esqueci que eu tinha esse modo aqui Ah, eu não tô com modo nenhum Foi o modo aí Foi o modo Mano, então, beleza Um a um, galera Agora, mano Eu vou direto pro modo Tensei Gun Se não, a gente não vai conseguir fazer uma batalha final decente, né, mano Pra vocês verem, é como o modo Renegã Supremo é forte Vocês verem que demorei pra caramba pra matar o Luizão, né O modo Renegã Supremo é o modo mais forte da Adam Sabe disso, né, Luizão? Cara, pela dificuldade Eu achei que o Tensei Gun ia ser o mais forte, tá ligado? Não, mano O Tensei Gun é difícil, só Tá ligado? Só Mas, bom, Luizão Hora da batalha Pode vir, mano E vamos lá Tem Tensei Gun contra fadas, é isso? Eu tenho um monte de modos Antes da gente começar aqui Eu tô com cinco modos aqui Você quer fazer cinco batalhas? Mano, eu tô com muito mais modos que isso Ah, eu só tenho cinco, mano Tá, vamos lá Vamos ter cinco batalhas, então, galera Bora Pode vir, meu irmão Que o negócio tá insano, velho Vou ficar na guarda, galera Essa é a minha estadia, tá ligado? Daquele jeitão, moleque Vambora Tô nervoso, mano Vem, vem que vem Vem que vem Vem que vem Ah, Luizão Ganhei, Luizão Ganhei, Luizão Meu Deus Boa, boa 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 Ai, meu Deus do céu Não toma tapa, Luizão Não toma tapa, Luizão Não toma Não Caramba, galera O cara me venceu com esse modo das fadas Do caramba, mano Eu chego a ficar triste, mano Chego a ficar muito triste, mano Que esse modo das fadas É o mesmo poder do Ten Seigan Sabia, né? É pior que faz muito sentido, mano É Eles são, tipo, no mesmo modo, mano Tipo, eles são no mesmo nível Mas, caramba Que modo que eu posso usar? Ah, vou usar os dois mandamentos, então Cara Vou usar os dois mandamentos Vou usar os dois mandamentos Não, não Você é modo diferente, Luizão Que nem eu disse no início do vídeo, mano O problema é que eu só tenho um modo assalto aqui agora Mano, bota o modo assalto Ele é muito forte, mano Ah, mano Só que eu queria Será que não vai ser muito desequilibrado, velho? Por quê? Você acha que o modo assalto é muito mais forte? Eu acho que sim, mano Eu tenho cinco barras de vida, velho É, então pode ser que Pode ser que seja muito mais forte Então vamos fazer o seguinte, mano Vou usar o Kurama Misturado com esse aqui Então fica igual Quer dizer, não fica igual Fica um pouco ruim ainda Mas dá pra me lutar, tá ligado? Beleza, beleza Então vamos lá, vai Três, dois, um E bora Com dois corações a menos Eu vou pra luta, galera Então, mano Caramba Mano, vamos Meu Deus Nossa Deu que deu dano? Você não tá conseguindo Deu, deu muito dano Só que eu regi Eu não tô conseguindo te acertar, mano Consigo, mas eu não consigo direito Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir? Beleza, então Meu Deus, mano Meu Deus, mano Meu Deus, mano Nossa, cara Meu Deus Mano, eu não consigo fazer nada, velho É muito difícil te acertar, mano Ai, meu Deus do céu Nossa, cagada, cara Cagada Eu fiquei com muita pouca vida, velho Mano, é muito difícil te acertar, Lissão Muito difícil, mano Meu Deus, velho Calma Quanto tá? Mano, 3x1 pra você, velho Então, beleza, mano Ó Vou trocar aqui Agora eu vou pegar os dois mandamentos, beleza? Tá, então Eu só tinha o Kurama mesmo Vou com o mesmo modo, então Me mata aqui, de verdade Senão eu vou ficar com os efeitos, mano Tá, então eu vou com esse modo de novo Beleza, mano É isso aí Mano, só espero que você não bugue de novo Porque eu não consegui te acertar na última luta, velho Cara, esses bugs é meio doido, mano Mas se você quiser, a gente faz essa luta, mano Mano, eu não consigo te acertar Não sei o que tá acontecendo Mas, bom Vamos pra luta aqui de novo Não dá nada não, Lissão Então, beleza, mano Ó Pode colocar aqui? Bora, mano Mano, bom que dá a visão noturna esse modo, mano Mano, já tô pronto pra luta, mano Tanto faz que daqui esse modo Peraí, esse modo Ah, dois mandamentos Você tá de modo já? Já tô Pra mim, tô não Ah, tá Caramba Tá, agora vai Beleza, moleque Agora sim, eu tô com o mesmo modo Quer dizer, é que eu tava sem modo Mas eu tava com um modo, tá ligado? Tá entendendo a situação? Aham Agora? Mano, não consigo te acertar direito ainda Mas esqueci dano Eu vou pra outro do mesmo jeito, mano Vamos, vamos, vamos Lissão, tá muito bugado, galera Tá muito difícil de acertar ele, mano Ai, meu Deus Boa Pelo menos isso eu consegui, né, mano? Pelo menos isso eu consegui, galerinha Vitoriazinha pro Big Jet E, mano, Lissão Eu tenho outro modo aqui Que eu posso misturar Tentar usar ele de misturado Que é o Karma, mano Cara, eu posso fazer o seguinte, mano Eu não tenho mais nenhum modo Mas eu posso ir lá buscar Mano, não busca Eu vou fazer o seguinte, velho Usa um modo que seja equivalente ao do Karma, mano Tá ligado? Quantas barras de vida você tem aí? Mano, eu tenho... Um, dois, três Ah, não, pior Pior que eu tenho que matar você, né Porque você não morreu Não, mas eu tô... Ah, tá O Karma ele é fraco, mano Que modo você tem aí? Ih, te matei sem querer Matei aqui, mano Eu tenho aqui Deixa eu pegar esse modo aqui Eu vou usar esse modo aqui mesmo Dos dois mandamentos absorvidos, ó Não, o Karma não aguenta ele Tem que ser nesse modo que eu tô mesmo Tem que ser nesse modo que eu tô mesmo Qual? Na mistura do Karma com o Kurama Se não, eu não vou conseguir lutar Porque se não, o Karma ele dá duas barras de vida Não, mas pior que isso aqui, né Ah, tá, pode ser então Duas barras de vida Não dá pra lutar, Alisão Não, com certeza não dá mesmo Duas barras de vida não dá pra lutar Eu vou ter que... Mano, eu posso ir com certeza de Kurama, velho Pode crer, mano Me mata aí, velho Tá, eu queria ir de Karma Mas vamos de Kurama então, galera Ah, se quiser eu posso pegar um realmente equivalente lá na minha base Que eu tenho, por exemplo, Asa, tá ligado? Asa do quê? Asa de deusa Não, mas é mais forte Três barras Meu Deus, calma O Karma, mano O Karma é muito abaixo da média, galera Então, velho A gente não pode esquecer disso, né, mano Tá, vamos de Kurama então Deixa eu ver se o Kurama vai Tá, o Kurama dá pra lutar Vai Mandamento contra Kurama? Mano Sim Sim, mandamento contra Kurama Caraca É mais uma luta louca aqui, galera Pra essa batalha final rolar Então, vamos lá, Alisão Partiu Vamos que vamos pra essa luta Que vai ser muito insana, moleque Vamos Beleza Beleza Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, mano, não dá Galera, não dá pra lutar, mano O modo dele é muito mais forte, velho Não tinha como lutar, galera Quanta vida você ganha com o Kurama? Hã? Quanta vida você ganha com o Kurama? Algumas barras de vida, mano Mas o Regeneração não é alto, tá ligado? Nossa, cara Nossa, mano Eu fiquei com muita pouca vida Você não tem noção, velho Galera, então vamos fazer o seguinte, mano Agora pra uma luta final e lendária, mano A gente pode fazer um modo Esse modo O modo assalto Que você não usou ainda Contra o Renegance Supremo Pra acabar de uma vez, tá ligado? Pera, acho que eu já usei o modo assalto Mas pode ser Então vamos de novo, então Pra última luta Ele usa Beleza Esse modo aqui não tem race, galera Por isso que parece que eu tô batendo Nesse aqui, naquele outro não parecia Tá ligado? Então, mano Aqui tá escuro pra caramba Mas, bom Dá pra lutar ainda, galera Dá pra lutar Vamos pra outra, então Bora lá, galera E vamos lá, mano Tá com modo assalto? Não tô enxergando Cara, tô com modo assalto É Tô, tô, tô Beleza Boa 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 Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Não, não, não Calma Ah Boa, moleque Dois combos final E, mano Não teve nem chance, mano Boa talisão agora, mano Só pra encerrar de vez É Mistura esse seu modo aí Com o outro, mano Mandamento com assalto Quero ver como é que vai ficar, mano Mandamento com assalto? Então calma Mano, ele vai misturar o mandamento E o assalto, galera Pra gente fazer essa luta final aí Mais louca de todas E, mano Pera aí Mandamento e assalto Se eu botar o Rhinio no T-C-G Acho que o T-C-G Pelo menos eu vou enxergar melhor Só pra mim poder enxergar Não, eu não enxergo porca nenhuma E nem muda nada no meu poder Bom Mano, como é que eu posso enxergar? Eu queria só enxergar nessa luta, mano Cara Põe esse modo aqui Pera aí Não, acho que eu tenho Põe o mandamento Põe o mandamento absorvido Ah, o Karma enxerga O Karma enxerga Eu vou de Carminha, então Pode ser? Pode ser Carminha, pelo menos, só vai deixar eu enxergando Bom, vamos lá, galera Hora da luta final Então vamos lá Mano, eu não usei o Karma nessa luta Porque, mano, ele é muito fraco, velho Meu Deus Vamos Bora 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 Eu não tô aqui acertando, Luizão Não sei porquê, mano Ai, meu Deus Você tá me acertando em cima Vamos lá Toma, Luizão Mano, eu sei lá Eu tô com a impressão que isso aqui terminou empatado, mano Mano, terminou empatado, velho Tô com a impressão Mas, bom, galera Vamos ver Vocês contam aí que se pá terminou O Luizão venceu Se pá ou eu venci Não sei Ou terminou empatado Mas, mano Esse modozinho Deu pra usar o Karmazinho Pelo menos pra enxergar Que foi muito bom pra mim, mano Visão noturna me ajudou na batalha Apesar de eu não consegui acertar o Luizão metade das lutas, galera Foi muito difícil Era 5 hits meu e eu não acertava 1 Mas, bom Foi muito louco essa série, velho De verdade, galera Independente de quem venceu Que eu não sei Vai ser vocês que vão comentar E, mano A gente vai saber aí pelos comentários Beleza, né, Luizão? Exatamente Mas, bom Mete like aí, galera E pra encerrar, moleque Se preparem Porque as próximas séries vão ser mais loucas do que isso Né, Luizão? Exatamente, mano As próximas séries vão ser muito doidoras mesmo Então se inscreve nos canais E se preparem pras próximas séries É nóis E fui Tchau Valeu